O novo coronavírus ainda está se alastrando com uma força muito grande. Acredito que todos nós estamos tomando as medidas de prevenção contra a infecção. Mas será que não acabamos pensando? Acho que isso não vai acontecer comigo, como se fosse acontecer somente com outras pessoas? Conseguimos ouvir os depoimentos de alguns moradores que foram infectados pelo coronavírus que nos reportaram sobre os sintomas e a situação difícil por que passaram. Para que todos possamos imaginar melhor, resumimos as diversas experiências das pessoas infectadas pelo coronavírus. E a história seguinte é baseada em fatos reais. Em meados de maio, tive febre alta por três dias. Fiquei preocupada e fui ao hospital. Tive que fazer o teste do corona e deu positivo. Não sei de onde eu peguei, pois sempre usei máscara ao sair de casa e evitava de comer com muitas pessoas. Mas o calor, às vezes, acabava tirando a máscara ou esquecia de passar o álcool nas mãos. Pode ser que devido a esse descuido, acabei pegando o corona. Minha família toda teve que fazer o teste, meu filho, minha mãe também, e testar o positivo. Acabei passando para eles. Meu marido e minha filha deram o negativo. Mas meu marido teve que faltar ao trabalho. Minha filha teve que faltar à escola. Acabei envolvendo várias pessoas, pois todos os alunos da sala do meu filho tiveram que fazer o teste PCR. Durante a internação, a febre chegou até 40 graus. Não parava de tossir e sentia o corpo muito dolorido. Fiquei com medo de nunca mais ver minha família e ficava imaginando como estavam meu filho e minha mãe. Fiquei muito preocupada, pois poderia piorar o estado da minha mãe devido à idade dela. Também fiquei muito amosteada e preocupada pensando na situação financeira. Como seria a volta ao trabalho após receber a alta e a das crianças na escola. Enfim, tudo em geral. E como eu e meu marido ficamos muito tempo sem trabalhar, a situação financeira da família ficou muito difícil. Já me recuperei do corona, mas só de caminhar um pouco eu sinto muita falta de ar e muito cansaço. Não melhorei meu estado de saúde normal como antes e sofro com as sequelas. E também mentalmente, sinto medo de encontrar outras pessoas. Depois de ter pego o corona, percebi que era feliz. Também é possível pegar o corona novamente. Por isso estou tomando o máximo cuidado mais que antes, sempre usando máscara e esterilizando bem as mãos. Entendo que queira fazer churrascos ou festas, mas não pensar só em si. Em si e mais as pessoas ao seu redor também. Pois só assim podemos evitar a propagação do contágio do vírus. O novo coronavírus é diferente de uma gripe comum. É altamente transmissível, os sintomas são dolorosos e o impacto é grande para os familiares e as pessoas ao redor. Mesmo após um ano e com a esperança da vacinação, o perigo não acabou. Precisamos refletir sobre os nossos comportamentos. Será que geralmente estamos tomando as medidas para nos proteger? Não estamos abaixando a nossa guarda? Apresentaremos os pontos principais para reduzir o risco da infecção. Faça uma autochecagem, checando cada um dos pontos principais. 1. Quando pensar em participar de algum evento ou passear em algum lugar, você não acaba pensando, se for só você, não tem problema? E se 10 ou 100 pessoas pensarem igual a você, será que mesmo assim não teria problema? Vamos repensar nos nossos atos para diminuirmos os riscos da infecção. 2. Temos colegas de trabalho, amigos, parentes que não moram juntos, mas que são importantes. E é muito legal encontrarmos e conversarmos com eles. Mas, será que não acabamos tirando a máscara quando encontramos com essas pessoas dentro de algum estabelecimento? Será que você não está pensando que só precisamos utilizar a máscara quando formos sair? Usar a máscara dentro de casa é muito importante. E isso pode proteger você e as pessoas importantes para você. 3. Será que não estamos pensando que, sendo parente, podemos nos encontrar a qualquer hora, mesmo não morando juntos? Você e cada pessoa da sua família saem para trabalhar ou vão para a escola e eles se encontram com inúmeras outras pessoas. 4. Como o corona está se espalhando, procurar não se encontrar com pessoas que você não vê sempre ou ir para locais onde não está acostumado a ir. 4. Quando se sentir mal, não ir trabalhar ou sair de casa pensando que é só uma gripe. 5. Se sentir mal, fique em casa. Se você evitar contato com outras pessoas quando não estiver bem de saúde, você estará reduzindo o risco humano desta pandemia e estará salvando vidas. É importante não ser infectado pelo corona e também não transmitir o corona. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. 5. Se sentir mal, fique em casa.